Essa é a guassatonga, uma planta riquíssima em propriedades medicinais. Mas antes de mensurar os benefícios à saúde, vou falar sobre seus aspectos ecológicos e suas características. A guassatonga é uma planta que ocorre naturalmente em vários países da América Latina. A sua distribuição se estende do México até a Argentina e no Brasil ela se encontra distribuída como planta nativa por todos os estados. E por esse motivo ela é muito recomendada para recuperação de áreas degradadas, pois ela se adapta a várias formações vegetais e tipos de solos variados, além de produzir alimento para polinizadores e os pássaros. A guassatonga ela pode ter o porte bem variado em circunstância do ambiente em que ela estiver. Então ela pode ser encontrada como subarbusto, como arbusto e como árvore, alcançando até 20 metros de altura no interior da floresta. mas geralmente quando ela está em um ambiente aberto como nesse pasto, ela acaba se desenvolvendo como arbusto. Ela pode desenvolver troncos múltiplos, são retos, atortuosos e a casca pode ser fissurada ou rugosa. As folhas são lanceoladas, pontiagudas e com margens encerradas e os frutinhos ficam distribuídos ao longo do ramo, eles são de cor verde e quando maduros se abrem deixando a amostra polpa avermelhada, onde no interior estão as pequenas sementes. Esses frutinhos são muito procurados pelos pássaros e acabam sendo uma importante fonte nutricional para eles, assim como as flores que alimentam muitos polinizadores e por esse motivo a guassatonga é considerada uma planta melífera de inverno. A guassatonga também é muito procurada para usos na medicina popular e para a formulação de fitoterápicos. Comumente suas folhas são usadas para baixar o colesterol, contra úlceras, feridas, doenças de pele, diarreia, contra tosse, gripe, anemia, queimaduras, herpes simples, aftas e até contra picadas de cobras. E de fato, estudos comprovam atividade antiúlcera, antimicrobiana, antifúngica, antioxidante, antiinflamatória, atividade leishmanicida, atividade que bloqueia o veneno de jararacuçu, atividade antitumoral, além de outras. Como contra indicação, a planta não deve ser usada por tempo muito prolongado, pois pode causar hemorragias. Também não é indicada para gestantes e lactantes, devido a falta de estudos que comprovem segurança para esses casos. Se você quiser saber sobre mais plantas, principalmente plantas nativas do Brasil, visite o blog www.nossafloranosomeio.eco.br Link na descrição desse vídeo. E se inscreva aqui no canal, que estarei fazendo mais vídeos sobre esse tema. Grato por assistir e até o próximo vídeo. Amém.